E aí gente, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal, bora começar mais um diário de obra aqui diretamente da Casa Oliveira, com novidades aí pra vocês aqui da fachada a gente tá começando a fazer a instalação aqui do piso intertravado a gente começou hoje, a gente mudou os planos porque tava tempo de chuva e aí acaba sendo meio difícil, né amor? É tá meio sombra aí pra cá, a luz é meio ruim e... que melhorou então pessoal, o que acontece? Tava tempo de chuva, a gente ia mexer com o piso lá na área de lazer aí não deu certo então vamos abordar a missão abordar a missão, né? E começar aqui o piso da rampa aqui da garagem, né? Da calçada e tudo mais já tava quase na metade, né? É? Já vai bem rápido é, falta pouca coisa, é bem rápido, o que mais demorou foi pra eu colocar a guia, pessoal eu vou mostrar já pra vocês, mas ó, primeiramente, pó de pedra esse aqui é o... é o produto que a gente utiliza pra fazer, né? O assentamento aí do piso intertravado que é esse aqui, ó, modelo linha, cor natural, né? De concreto e aqui a gente tá fazendo a instalação dele com o pó de pedra diferente do que a gente fez na nossa casa e na obra do centro, a gente tá fazendo aqui uma base na verdade, um concreto no chão ao invés de jogar direto ele na terra por que isso aqui? Isso aqui não é mais, é pra gente evitar mato também, né? e aí acaba economizando um pouco mais no pó de pedra, mas a minha mesma contrapartida você usa o cimento então, a gente viu algumas outras obras a gente achou bacana a ideia, eu falei, vamos fazer assim, então eu gostei gostei bastante dessa proposta a gente coloca aí, faz uma camadinha de dois centímetros, três centímetros aí de concreto, pessoal e depois o pó de pedra em cima já tá bem compactado já fica mais firme, né? parece o piso do outro lado se você coloca o piso direto na terra no caso aqui era terreno baldio, assim até era terreno vazio aqui, na verdade, antes, né? óbvio não tinha casa mas eu falo o que eu quero dizer que assim, tinha muito, muito mato, né? aqui não tem grama, aqui é mato, capim e ali, vocês nem mostram essa frente como que ela tava esses dias, né? ela tava cheia de mato alto aqui então, se a gente não deixar direto na terra a probabilidade de nascer mato aqui é muito grande aí começa a nascer no vãozinho do piso intertravado então a gente fala vamos fazer assim que vai ficar legal e aqui, difícil aqui, não tem como nascer mato, pessoal porque tem essa camada de concreto aí embaixo sim então, é basicamente pra isso a gente começou a fazer também o que o as guias já estão instaladas ó, pra quem viu o vídeo anterior olha o acabamento que elas dão fica bem melhor com elas, né? ainda falta fazer as laterais aqui mas aqui uma parte já tá feita, ó porque é tudo metade do bloquinho que vai cortando depois se precisar de algum cantinho a gente vai utilizando esses pedacinhos aqui é engraçado como esse piso intertravado não tem tanto recorte, né? é é pouquinho, né? muita pouca coisa a gente vai utilizar no recorte então a guia, igual eu falei pra vocês ela começa aqui encosta aqui no primeiro degrauzinho da escada vira aqui sobe, né? e daqui ela vem no outro pedaço que é esse aqui, ó encosta aqui vai pra lá depois a gente vai fazer o fechamento aqui nas laterais e na outra lá de cima então, ó como a gente faz joga o pó de pedra e esse aqui ele tá bem fareladinho mesmo, pessoal dá pra ver os adreus, ó a gente vai jogando ele por baixo eu pedi aqui pra vocês terem uma ideia 3 metros de pó de pedra veio bastante coisa vão ser suficientes aí porque tá dando mais ou menos aqui de pó de pedra embaixo 4 centímetros a altura, né? do pó de pedra, ó e aí a gente vai colocando ele por baixo e depois a gente vai peneirar e jogar ele por cima por cima a gente peneira, pessoal pra cair mais só o pó mesmo não muitas pedrinhas porque às vezes a pedrinha não vai não acaba não conseguindo entrar bem no vão no vão, né? de uma peça ou outra e aí o pozinho já não o pozinho já vai entrar e aí a gente aluga também a placa vibratória, né? que é pra ele ficar bem perfeito bem mais compactado então ele vai compactar ainda ainda um pouco mais como eu falei pra vocês, né? modelo linha e o modelo de assentamento que a Amanda definiu aqui é esse modelo aqui na nossa casa a gente fez escama de peixe vou falar bem a verdade pra vocês eu acho que eu prefiro esse é, fica mais bonito a escama de peixe, pessoal nada mais é do que você começar a peça coloca uma peça aqui, ó e a outra aqui, assim, ó e aí dá um trabalhinho mais pra fazer mas eu prefiro esse esse aqui é aquele famoso tijolinho é o tijolinho mas o simples bem feito, sabe? que não tem erro e acabou e fica melhor ele fica com a amarração boa também, né? é, ele vai intertravando continua tendo a amarração é e fica bem alinhadinho é, isso que é legal o alinhamento fica perfeito tanto na na vertical, né? quanto na horizontal e ele tá saindo daqui, ó zerado daqui encostado rente com a soleira tanto ele quanto a guia olha só que legal aí vai se juntar tudo certinho, né? e olha só como que fica o visual dele a maioria das casas aqui do condomínio eles utilizaram a pedra portuguesa só aqui que a gente colocou o intertravado eu cada é a questão de gosto mas eu mil vezes esse piso intertravado fica mais moderno fica mais é que aqui o condomínio é um condomínio antigo mais antigo, né? então a maioria das casas muita casa antiga aqui então a maioria das casas vieram com essa calçada com esse estilo de calçada mais antiga com a pedra portuguesa então algumas novas acho que acabaram imitando, né? é essas casas mais antigas algumas das casas novas estão colocando esse modelo pouquíssimas mas são poucas mas acho que fica é muito questão de gosto mesmo, né? tá e questão também do estilo da casa mas aqui com uma proposta mais moderna o piso intertravado fica bem legal exato e esse é o visual a rampa aqui ela ficou um pouco menor porque a gente já explicou pra vocês nos outros vídeos, né? a questão aí dos espaços de jardim que a gente precisa não tem como fazer canteiro menor que isso a gente precisa somar esse espaço com esse com aquele maior pra chegar no que a prefeitura pede, né? sim e aqui também ficou uma espessura boa de pó de pedra, né? ficou alto, né? até porque ele adere melhor acho que não pode ficar uma camada tão fina, né? sim senão ele acaba ficando um pouco escorregadio exatamente quando essa camada mais grossa acaba ficando um acertamento melhor é porque quanto mais a camada quanto mais fina a camada mais ele vai assim quando você sobe com o carro ele vai dar uma movimentada então se você coloca uma camada fina automaticamente ele escorrega agora aqui já não olha lá tá vendo? é que aqui ele tá solto, né? mas na hora que ele tiver intertravado com os demais não vai ter problema nenhum se tivesse com uma camadinha fina ele começa a abrir os pãos assim começa a ficar escorregadio exatamente e aí na hora de fazer o rejunte é o que a gente falou pra vocês a gente vai peneirar que daí entra somente o pó mesmo vai ficar perfeito e aí deixa o pó um tempo aqui pode ir jogando água também não tem problema pra água até com o pó e já ir mais firmando aí entre as juntas né? entre um e outro sim e o bom é isso que ele fica fica bem ali aqui fica legal, né? é e aqui também na calçada não vai ter nenhum ponto de jardim vai ser inteirinho mesmo com o piso de fora a fora vai ficar um visual vai ficar bem bonito o visual no resultado final com o jardim depois que fizer tudo pronto paisagismo é, vamos ver o que ele vai colocar de espécie aí, né? a sua sugestão ia fazer bem cheio como aqui a gente teve que fazer o canteiro um pouco maior então pra disfarçar um pouco como não ficou certinho os alinhamentos de coluna então o certo é fazer um paisagismo bem cheio pra acabar disfarçando ficar um visual assim mais bonito é um paisagismo mais volumoso né? aqui ficou um espaço até que generoso aqui é aqui ficou mais ou menos um metro de largura e aqui do outro lado oitenta centímetros e ali oitenta né? isso mas tá bom o importante é seguir seguir todas as normas as regras que o município exige, né? cada um é cada um tem gente que às vezes pergunta ah, eu vi que vocês deixaram menor a calçada mas é cada um é assim alguns comentários né? o pessoal fala assim ah, eu vi que ficou menor eu vi que a calçada é grande ah, eu vi que o recuo é grande ou então o recuo é menor mas isso varia não é uma regra, né? é muito questão de norma da cidade e do condomínio, né? é no caso aqui o condomínio ele pede quatro metros o mínimo de recuo frontal já em outros condomínios a regra é simples então varia muito de condomínio pra condomínio de cidade pra cidade é bem isso mesmo e a fachada como tá ficando ó tirou a placa, né? pra fazer o concreto mas ó pra quem de repente se alguém estiver chegando agora nesse vídeo aqui no canal assim é como que a casa Oliveira vai ficar daqui a pouco logo logo falta pouco falta bem pouco pra ficar com esse visual aí, gente agora que a gente finalizar toda essa rampa aqui a gente mostra pra vocês aí o resultado final que vai ficar coisa linda coisa linda demais tchau 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 tchau